Alô galera do Jai, vocês estão bão? Agora um blues em mi bemol menor, senior blues, rora silver, com a mesma estratégia. Eu vou utilizar a escala, a tria de menor, a escala blues e a escala maior de sol bemol, correto? Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Se você é aluno, já dá o like agora, hein? Falou, vamos lá! Falou, vamos lá! Falou, vamos lá! Falou, vamos lá! Sobemol, maior. Sobemol, maior.